Excelente, eu diria. Valeu. Então, Teresa, quando eu for, deixa eu ver, o Aldir Blanc, aí sim, a gente compra o apartamento. Bom, no dia que você for o Aldir Blanc, você compra coisa melhor, né? E com a coisa da violência, o preço de um apartamento desses, despencou. Gente, que ideia é essa de comprar apartamento, hein? Bom, eu tenho que comprar, né? Você pensou? A gente velhinho, pagando aluguel, Deus me livre. Tá escondendo. Ah, vocês são chatos, sabe? Você é um sonho, não é? Você sempre quis escrever um livro. Eu agora te chamo pra escrever o livro. Isso era um sonho, não era? Era. Eu sempre quis ter uma filha linda, quando eu tava grávida, eu sonhava com uma filha linda. Mãe, eu não sou mais criança, mãe. Tá tudo bem. Depois que você sair aí, passa lá em casa. Você tem uma mãe? Entendeu? Eu não vou aguentar isso, não. Por que você não sai de casa? Isso é um livro sobre a Tijuca, não é autoajuda, não, Tereza. Eu cansei de vocês, passei, mas eu cansei de vocês, eu cansei de vocês, eu cansei de vocês. Peça que terás, entendeu? Você acha que a vida é assim? Eu vou procurar o trampamento. Insano Tempo de menino é muito mais humano Divino Insano Tempo de menino é muito mais humano Um bom bom monte de menino é muito maior, pois viewed, releases mas também é muito mais humano, que sou MAS. Obrigado.